Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fábio e sejam bem-vindos ao 24º vídeo da nossa série de Genshin Packs na minha conta secundária Free to Play. Lembrando que eu jogo Genshin Packs desde 2020, então na minha conta principal eu já estou explorando a região nova, que é Natalan, se eu não me engano. A região onde tem a conte de determinado elemento, que eu não vou falar para dar spoiler, nem dado do tipo, mas eu já estou explorando a região de Natalan na minha conta principal. Na minha conta principal eu só gravo vídeo de evento temporário, enquanto na minha conta secundária Free to Play, que é o que vocês estão vendo nesse vídeo, na minha conta secundária Free to Play eu jogo somente conteúdo permanente do jogo, ou seja, missão de arconte, missão lendária, missão de mundo, evento de encontro, chamada sagrada do set, qualquer coisa que faça parte do conteúdo permanente do Genshin Packs, eu vou jogar em vídeo na minha conta secundária Free to Play. E se caso eu achar algum evento temporário interessante, eu gravo na minha conta principal, ok? Então eu jogo Steam Packs em duas pontas diferentes. Então vamos ver o que eu posso fazer no vídeo de hoje. Tem que lembrar que o máximo de tempo permitido para gravar o vídeo é 59 minutos, e se passar disso o PS4 encerra sozinho a gravação do vídeo. Então eu posso simplesmente esperar o próprio PS4 encerrar o vídeo para mim, e dessa forma eu não corro o risco de perder a gravação do vídeo. Então vamos ver, expedição, coletar minério. A Coreia é um personagem que pertence a Sumero, só que ainda estou em mão de estésia nessa conta, mas não tem problema. Eu gosto bastante do Genshin Packs por causa disso, jogo longo e demorado, cheio de coisa para fazer. E é assim que eu gosto. Porque eu jogo muito rápido de joguinho curto, jogo curto que acaba rápido em jogo, facilmente. Se eu fosse escolher um jogo para jogar a vida toda, eu sei se sombra de dúvidas, eu escolho o Genshin Packs. Que na moral, o Genshin Packs eu passo uns 4 ou 5 anos tranquilamente jogando, é sério. É tanta coisa para fazer no Genshin Packs que eu praticamente não quero pensar em outro jogo. Então vamos ver. Tem que lembrar que nessa conta eu não upei nenhum healer, então eu tenho que usar comida para restaurar a vida. É... Missão semanal... Lembrando que eu vou jogar Genshin Packs normalmente, e o que eu conseguir completar de missão no passe de batalha eu pego. Mas lembrando que meu objetivo não é completar o passe de batalha, porque passe de batalha nesse jogo, como eu disse no vídeo anterior, não me interessa. A playlist com todos os vídeos de Genshin Packs na minha conta secundária Free to Play vai estar aparecendo nos cards, no canso superior direito da tela e no comentário fixado também. E também vai estar aparecendo na descrição desse vídeo, ok? Então, sem mais enrolação, vamos caçar uma missão lendária para fazer. Missão de Arconte. Vai para o porto de Liyue. Eu quero ativar isso aqui, só que eu preciso do rank 23 de aventura. Então nós temos missão Talisa e missão do Reizo. Vamos lá, a missão lendária do Reizo vai ativar o chefe semanal, que é um lobisomem do elemento gelo e vento, eu acho. Então, na primeira parte contra o chefe semanal, no chefe semanal que é um lobisomem, digamos assim, na primeira parte desse chefe, ele deve ser resistente a vento, eu acho, e na segunda fase esse chefe deve ser resistente a craio. Deve ser isso. Então se eu ativar isso aqui, eu vou adiar para a missão do Reizo e liberar o chefe semanal, que é um lobisomem, que eu esqueci o nome. E nós temos a missão lendária da Liza. Eu quero ativar a missão lendária da Liza, que assim eu pego uma imagem interessante da Liza e boto na thumbnail do vídeo de hoje. Então vamos para o que interessa. Procure a Liza na biblioteca e lá vamos nós. Essa barra de estamina no começo do jogo me irrita um pouquinho, porque eu não posso correr tanto, como podem ver, já corri um pouquinho e a estamina já acabou. Eu tenho que botar dois personagens de vento na mesma equipe para reduzir o consumo de estamina. Como é que vai ser isso? Eu tenho outro personagem de vento, além da viajante, nessa conta secundária? Não, não tenho. Pelo menos por enquanto. Vamos ver. Não era mais fácil usar o teleporte? Tem teleporte aqui perto. Bom, não preciso de teleporte, então é só andar reto mesmo. Então o objetivo do vídeo de hoje vai ser fazer a missão lendária da Liza. Todo e qualquer conteúdo permanente nessa conta secundária eu vou jogar em vídeo, ok? Não vai ser em live, porque minha internet não é boa para fazer live. Sempre dá erro nas minhas lives, tipo a live foi interrompida. A qualidade da internet não é o suficiente para transmitir a partida, coisa e tal. Lembrando que o meu objetivo nessa conta secundária é liberar o evento de encontros, que meio que transforma o Genshin Impact mais perto de visual novel. Só que nessa conta ainda não está liberado o evento de encontro, lamentável. Lembrando que todo e qualquer conteúdo permanente desse jogo eu vou jogar em vídeo nessa conta secundária. Era para mim estar gravando vídeo desse jogo em 2020, mas eu fiquei enrolando. Não sei porquê. Bom, aproveitar, né? Explorar bem o lugar, né? Para pegar esses livrinhos. Que normalmente se libera com o queixo que dá um pouquinho de gema essencial, né? Então, mexer nesses pontos brilhantes. Outra coisa aqui, olha, já consegui uma conquista. Depois eu vejo qual conquista eu liberei. Chorar o lugar é importante, né? Já já eu converso com a Lisa. Bom, essa NPC de vez em quando ela ativa a missão diária. Que envolve conversar com o Hilli Churis. Eu não vou fazer porque a gente precisa de sorte, né? Entrar no Genshin Impact e torcer para na missão diária ter a missão, né? Para conversar com essa Ella Musk. Que é uma estudiosa de Hilli Chulis. Hilli Chulis. Ok. Ó, ó, já liberou. Só porque eu falei que precisa de sorte para conversar com ela. Já liberou aqui a missão dela. Fale com a Ella Musk. Não vou fazer isso porque missão diária não me interessa. É uma missão diária muito interessante. Caso eu terminar esse vídeo. Caso eu terminar a missão lendária da Lisa. Em um ou dois vídeos eu faço a missãozinha dessa Ella Musk. Se a missão dela ainda estiver aparecendo. Mas ok. Isso é muita coisa para coletar. Calma aí. Sobe aqui. Vamos lá. Objetivo, conversar com a Lisa. Vamos nessa. Por que a Lisa não alisa o cabelo dela? Mas ok. De vez em quando eu vou tirar a conversa do personagem da tela. Para eu conseguir pegar o momento desse vídeo. Tirar uma print da gameplay. E assim conseguir fazer a thumbnail do vídeo de hoje. Lembra que eu estou gravando isso aqui. Vê o PS4. Então tem que mandar esse vídeo. Fazer o upload do vídeo. Entrar no YouTube Studio. Pelo celular. Assistir meu próprio vídeo. Chegar nessa parte. Tirar a print. Pegar essa print. Jogar para o remove BG. Tirar o fundo. Deixar só o personagem. Pegar o personagem e botar na thumb. Quanto trabalho, mas é necessário para o vídeo pegar mais views. Ou eu simplesmente caço uma imagem da Lisa na internet e boto na thumb. Vou ver o que eu vou fazer. Que bom te ver. Mais refrescante do que uma taça de chá forte da tarde. Ok. A Lisa de vez em quando aparece em alguns eventos temporários. E falando em evento temporário. Eu vou deixar nos cards. No canto superior direito da tela. Alguns eventos temporários do Gating Pass. Que eu joguei em vídeo. Na minha conta principal. Onde eu estou mais avançado no jogo. Ok. Então nos cards. Eu devo botar. Vou botar nos cards. O início da gameplay da minha conta secundária. Free to play do Gating Pass. E também vou botar nos cards. Os eventos temporários que eu joguei no Gating Pass. Ok. As outras pessoas também trabalham duro. Eu sinto pena pela Jean. Ela. Eu sinto pena pela Jean. Está sempre trabalhando tanto. Ok. Então tem algo que eu posso fazer para ajudar? Eu só queria ver você. Ah. Acho que nada em específico. Eu só queria ver você. Vamos nessa. Olha já estou vendo o livro brilhando ali em cima. Dá para coletar algum livro que está ali. Mas ok. Vamos continuar. Olha. Você não tem o livro que está lá? O livro que está lá? O livro que está lá? Complutamente. Mas eu tenho o livro que está lá. O livro que está lá. Assim eu não posso colocar. Ah... Que piece de sensação não égonha. Ah. Oh. Eu sei lá. Como é? Vamos lá. Você deve significar o livro que está aqui. Bom, nesse jogo quem fala bastante é a Paimon, e a viajante que fala menos nesse jogo. De vez em quando, lá uma vez ou outra a viajante fala, no meio das cutscenes, mas é bem de vez em quando que a viajante vai falar alguma coisa. Até nos eventos temporários, quem fala muito é a Paimon, e não a viajante, mas ok né. Tem um Toy of Fantasy que deve ocorrer o contrário, no Toy of Fantasy quem fala mais deve ser o protagonista e menos o familiar do Toy of Fantasy. Mas aqui no Genshin Patch quem fala mais é a Paimon. Você poderia nos emprestar para dar uma olhada? Isso é lamentável, a sua cópia já é empréstimo no momento e ainda por cima achar atrasado. Olha, parece que essa parte do vídeo é o melhor momento para fazer a Thumbnail. Quem é a Thumbnail vai ficar mais fiel ao vídeo se eu pegar essa imagem que está aparecendo no vídeo e usar para fazer a Thumbnail. Ok, vamos nessa então. Essa pedrinha que está perto do pescoço da Lisa, no caso, é a visão eletro, que vem mesmo que ela controla o elemento eletro. Então as pessoas nesse mundo do Genshin Patch sempre tem essa visão que permite que eles consigam dominar algum elemento. No caso, é a viajante que vem de outro mundo e não precisa de uma visão para conseguir controlar os elementos que tem no jogo. Pessoal, meu ar daqui de repente parece muito mais eletrificado. Deve ser por causa da visão eletro da Lisa? Pode ser, né? Isso me deu arrepios. Ah, para quem não estiver entendendo nada, esse bichinho laranja, que está em uma espécie de casca de ovo, ele é o meu pet, que eu peguei esse pet no vídeo anterior. Simplesmente entrei no Genshin Patch, olhei o e-mail e voilá, eu peguei esse pet no vídeo anterior. Então, para quem estiver assistindo os meus vídeos de Genshin Patch na ordem, e que eu, se você quiser ver o vídeo de Genshin Patch na ordem na minha conta secundária Free-to-Play, é só clicar nos cards que eu já havia explicado, ok? Então vamos ver. Sim, é isso. Capítulo de Tempos, Fugue, Teatro 1 Trabalho problemático Aqui um negocinho brilhando que eu vi Pega Bom, já que isso aqui é a missão da Lisa Eu devia estar jogando com a Lisa, né Já que eu botei na thumbnail a Lisa Eu devia estar jogando com a Lisa Mas não tem problema, já que a Lisa aparece Na missãozinha dela Então eu não estou afim de jogar com a Lisa Porque a Lisa faz os barulhos estranhos, né Quando recebe dano Quando está a escala de montanha Então acho melhor eu não jogar com a Lisa No que este impact, ok Fale com o Majore Sobre a devolução do livro Ok Posso teleportar para chegar mais rápido? Posso Então nesse caso é melhor teleportar Direto para perto do NPC da missão Do que simplesmente Sair pelo portão, né Se eu simplesmente sair desse lugar Vai dar a tela de load Que vai me fazer perder tempo Então é melhor eu ir logo para o teleporte Que me leva para perto do NPC E assim eu já consigo ir direto para a missão Mais rapidamente Assim eu economizo o tempo do vídeo Ah, esqueci de um detalhe Tem que ver se eu coletei os minérios com ferreiro É importante Sabe como é que é? Eu não posso ficar sem minério para upar as armas Posso ajudar? Quero forjar algo Sim, eu desejo forjar algo Um pouquinho de minério 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 Ok Só isso de minério Mas ok Tem que separar um tempo para farmar minério nessa conta Mas isso vai ser só mais à frente Vamos nessa conversar com a Majore Com a Lisa no caso Majore, sobre o livro que você pegou emprestado Seja surpresa Hoje é um dia especial É normal que eu queira receber uma lembrança Hoje é apenas outro dia E quanto aos livros atrasados na biblioteca Então agora temos Então estamos tendo um encontro agora É É Como assim? Que você está surpresa? Peraí Então estamos tendo um encontro agora É Como assim? Essa frase está meio estranha Olha, eu acho que... Então, eu acho que você está fazendo isso Eu acho que você está com a gente Então eu acho que você está falando É Que eu acho que você está falando Não é Não é Eu acho que você está encerrando É Que você está vendo Eu acho que você está acompanhando Dê uma olhada ao redor, com certeza deve ter algo que ela vai amar, ok, escolha um presente para a Lisa, é, como assim, o que aqui tem, ponto de interrogação, tá estranho isso aqui, pergaminho velho e rasgado, calçola, calçola, o que é calçola, nunca ouvi falar dessa palavra estranha, mas ok, pergaminho velho e rasgado, o que que rasgado daria um pergaminho velho e rasgado para a Lisa, e eu não sei, e aqui a gente tem ponto de interrogação, o que que eu vou fazer com ponto de interrogação, ponto de interrogação, quando eu clico no ponto de interrogação, vai liberar esse mesmo diálogo, então sobrou calçola e pegaminho velho e rasgado, dá o pergaminho para ela, é o que tem, né, esta é uma relíquia histórica recuperada de algumas ruínas, promovor uma das guildas de aventureiros, peraí, mas deixa eu fizer a escolha, não vou poder mudar, peraí, revisar, deixa eu revisar com ponto de interrogação, essa conversa rapidinho, majore, majore, pelos deuses, este é um dos três pegaminhos perdidos que compõem a investigação do vento na fronteira do norte, o que está fazendo aqui, olha, esse diálogo da Lisa está interessante, talvez esse seja o presente correto para a Lisa, mas eu quero não, quero ver a outra escolha, dê uma olhada, e se eu entregar a calçola? Jorge, boneco de brinquedo, tenho certeza que irei atrair alguns olhares estranhos, se me vestir como uma criança pequena em público, você tem algum estranho hobby que você não tenha me contado? Mas rapaz, rapaz, eu estou na dúvida, o que eu escolho? Pegaminho rasgado ou essa roupa fofinha para a Lisa ficar usando? Você tem certeza que a Lisa escolheu o short de garota? Uma vez que você fizer a escolha, você não poderá mais mudar. Rapaz, o que eu faço? Sim. Bem, se você insiste, vou usá-lo como um palestra de pijama. Ok. Tô achando que eu fiz a escolha errada, devia ter escolhido o pergaminho velho de sei lá das quantas. Já era. Agora vai uma pergunta para quem está vendo esse vídeo. Pergunta importante. Você que fez a missão lendária da Lisa, comenta aí na seção de comentários o que acontece se eu escolher o pergaminho velho e rasgado nessa missão lendária. Acontece alguma coisa diferente caso eu escolha o pergaminho velho e rasgado nessa missão lendária? Comenta aí nos comentários você que fez a missão lendária da Lisa, que eu quero saber, ok? Vamos continuar. O livro emprestado. O livro emprestado. Vamos ver... Aqui, para quem não sabe, é onde eu libero... Eu acho que aqui é o chamado Sagrado dos Sete. O modo de duelo de casas no Genshin Impact. É bem maneiro isso aqui. Só que não está liberado para mim, por enquanto. Tem que fazer uma missão específica, né? Para liberar isso aqui. Isso aqui vai ser assunto para outro vídeo. E agora o que eu faço? Sarah. Bom, o patch que eu equipei vai continuar aparecendo nas cutscenes, pelo que eu estou vendo. Bom, em cutscenes mais elaboradas, eu acho que o patch não vai aparecer. O patch só deve aparecer nas conversas normais do jogo. Bem-vindo ao Caçador de Cervos. Mesa para dois. Três. A Paimão flutua. A Paimão vai sentar na mesa ou vai ficar flutuando? Eis a dúvida. É verdade. Em alguns dos vídeos anteriores, eu devo ter comido, sei lá... Como é que fala? Em alguma missão específica, eu sentei nessa mesa... E... Tava comendo o quê? Era carne frita com cenoura e mel com a embe? Isso foi em algum vídeo anterior, mas ok. Vamos lá, sentar com a Lisa dessa vez. Se apresse a pedir comida. Viajante. Show, curiosa sobre o seu gosto. Escolha um prato que a Lisa goste. É, você que tá vendo esse vídeo. Esse ponto de interrogação... É pra quê, hein? Eu não sei. Esse ponto de interrogação serve pra quê? Tem dois pontos de interrogação aqui. Eu não sei, né? E se a Lisa não gostar de nenhuma dessas comidas que tem liberado? O que que eu faço? Frango defumado do norte. Do norte. Este prato parece o tipo de comida básica que você encontra aí numa taverna. Tem um sabor extremamente forte. Por isso os bebedores se encantam, pois... Conseguem sentir o sabor. Não. Escolha um prato que a Lisa goste. Ok. O que tá de azul não é o que a Lisa tá falando. Ok. Enquanto isso o Pet vai ficar brincando... Ali. Vamos ver. Bife. Eu só tenho isso de opção, é sério? Os outros dois pontos de interrogação. O que que eu faço com esse ponto de interrogação? Frango defumado do norte. Sim. Agora é só... Sentar. Ih, rapaz. Sempre considerei você como uma garotinha. Mas agora eu não tenho mais certeza. Ih, rapaz. Tô achando que eu escolhi errado. Eu devia ter escolhido o pergaminho rasgado sei lá das quantas e... O bife. Agora já era. Ufa! O NACA IMPPAI DA NÃO! O NACA IMPPAI DA NÃO! Não tem esse tipo de menu. Não tem esse tipo de menu. A dona do lugar se chama Dona? Beleza. Fale com a dona. Essa dona é a dona de algum lugar por acaso? Vai se chamar Dona? Beleza. Creio que essa noite já não deu pra ler. Eu gostei do pet, então não vou desequipar ele. Dona? Ah, é um aviso. Esse vídeo vai ser bem longo, em torno de 40, 50 minutos, 59 minutos no máximo. É a nossa última chamada por hoje. Agora eu admito, esse pet está atrapalhando. Ok. Era pra estar parecendo a Lisa. E não o pet, mas ok. Mas não tem problema. Ah sim, qual era o livro que tinha uma frase? Um encontro sem flores. Um encontro sem romance. Por acaso, você gostaria de receber algumas flores, senhorita Lisa? Qual livro? Não faço ideia. Duas opções. Por acaso, você gostaria de receber algumas flores, senhorita Lisa? Dandelion, flor da nebrina. E de novo, interrogação. Por que que tá aparecendo nesse posto de interrogação? Eu não sei. Quem souber, me explica aí, por favor. É, para a senhorita Lisa. Que tipo de flor você quer? Poxa, aqui não tá liberando o resto das opções. Onde que eu errei? Foi da nebrina. Não. Por que tem só isso de opção? Por que que o resto é só interrogação, interrogação? Aff. Dandelion. Acho melhor escolher a Dandelion. Já que ela falou que a outra flor seria perigosa tocar, né? Então, vamos pegar a Dandelion. Olha, ela gostou da opção. Beleza. Outra imagem interessante que eu posso usar pra fazer a thumbnail, né? O próprio jogo já desfocou um pouquinho, né? A personagem lá no canto e deixou só a Lisa aparecendo. Então, vou deixar essa parte do vídeo aparecendo durante um pouquinho de tempo, né? Só pra mim pensar em qual parte do vídeo eu vou usar pra fazer a thumbnail. Vamos ver, revisar a conversa rapidinho. Voltar os negócios, meu negócio é vender flores. Ok, hora de voltar os negócios. Nossa, você sabe por que estamos aqui? Voltar os negócios, meu negócio é vender flores. Mais uma vez, estamos tendo uma falta de respeito com os livros. Agora entendi. O que aconteceu? O que aconteceu? Ih, rapaz. Ela ouviu. Tá, vamos voltar pra que interessa. Ela escutou. O ladrão de livros. Agora tem que pensar no título do vídeo. Como que nós podemos encontrar o livro perdido? Então, vamos lá. Aê. Bom, já que a protagonista do Gish Impact é a viajante, eu vou ver se eu upo a viajante pro 90. Então, eu vou fazer questão de upar e usar a viajante, ok? Pelo menos nessa conta secundária. Aqui na minha conta principal, eu praticamente não uso a viajante. Mas aqui na conta secundária, eu vou ver se eu jogo com a viajante, ok? Vou ver se eu uso a viajante eletro ou a viajante de dendro. Só que pra mim usar esses elementos, eu preciso avançar no jogo. Trilha sonora magnífica, rapaz. Trilha sonora de todos os lugares do Gish Impact é simplesmente incrível. Tomar cuidado pra não mexer com os pombos, senão o NPC dessa ponte vai ficar irritado. Ah, não, você espantou os pombos. Se eu simplesmente passar por aqui, os pombos vão sair daqui. Mas deixa aqui, ó. Se eu precisar de carne e de ave, eu compro em algum lugar. Eu não preciso... Dá flechado nos pombos. Time, o que você tá fazendo? Você assustou os pombos. Eles vão voltar. Normalmente funciona assim, não sei o que, com meu pai. Eles vão voltar, com meu pai. Ué, que negócio é esse? Seu pai foi comprar pão na padaria, não voltou mais não? Tá estranho. Mas ok. Até pensei em falar outra coisa, mas achei melhor ficar quieto, né? Procurei por traços elementais. Bom, eu espero que esse vídeo esteja gravando. Se não estiver gravando, eu vou ficar chateado. E investigar. Bom, isso aqui é a visão elemental. Bom, eu tentei jogar a Torre F Fantasy no PS4, só que... Torre F Fantasy parece que tá mal otimizado no PS4, fica travando toda hora. Ou o PS4 não aguenta rodar Torre F Fantasy, ou o Torre F Fantasy tá mal otimizado. Vai saber. Procurei por traços elementais. De vez em quando, lá uma vez ou outra, eu vou meter a espadada nas arvorezinhas pra pegar madeira. Pegar madeira todo santo dia. Que legal. Pegar madeira. Quem diria que eu posso pegar madeira usando espada? O que é que eu tô batendo em árvore pra pegar madeira? Bom, isso vocês vão entender mais pra frente. Caso vocês continuarem maratonando meus vinhos de guesting patch. Através da playlist que vai tá aparecendo nos cards. No comentário fixado. E na descrição do vídeo. Aqui, o que eu posso fazer... Quero pegar esses minérios. Aproveitar que eu já tô aqui. Vamos ver se a reação sobrecarga vai adiantar alguma coisa. Só isso? Beleza. Aqui, só tem minério comum. É importante pegar minério. Principalmente nessa conta de eu não vou jogar evento temporário. Então, eu vou perder a recompensa dos eventos temporários nessa conta. Então, vou ter que pegar bastante minério nessa conta. Provavelmente vai chegar uma época que eu vou ser obrigada a farmar a artefato. E aí eu vou me lascar, né? Provavelmente. Cedro fragante. Ok. Mais madeira. Pegar madeira. Mais madeira. Madeira. Madeirazinha. Madeira de cedro fragante. Fragrante? Ok. Olha o sapinho. Vim o sapinho. Vem sapinho. Peguei o sapo. De vez em quando eu vou pegar a madeira. Que mais pra frente eu quero liberar o bolo de relaxar. E vai ser através desse bolo de relaxar que eu vou começar a usar essas madeiras. Que eu estou pegando, ok? Então, de vez em quando, uma vez ou outra, eu vou simplesmente bater nas árvores. Cogumelo. Não preciso ter pressa. Só vou pegar um pouquinho de madeira em cada vídeo. Quando eu menos perceber, já vou estar lotado de madeira. No meu inventário. Falando em madeira. Como é que tá de madeira no inventário? Não é aqui que olha. Aqui é artefato. Não é aqui. Não é aqui. Olha. Aberto. Já tem 90. Céu de flagrante, 99. Pinheiro, madeira. Olha. Pegar um pouquinho em todo o vídeo. Dá bastante no final das contas. Ou seja, é só pegar um pouquinho em cada vídeo. Que no final vai dar bastante. Ou seja, eu não preciso ter pressa. É só jogar com calma. Pegar um pouquinho de madeira em cada vídeo. E quando eu tiver liberado. O buro de relaxar. É só eu gastar madeira. Que é no buro de relaxar. Onde eu consigo pegar. Sei lá. 200 mil de mora. É... Depois de não sei quanto tempo. Aí entrar no Genshin Pest. Depois de não sei quantos dias. No buro de relaxar. Eu consigo pegar 200 mil de mora. De graça. Mas para isso. Eu tenho que evoluir bastante. O buro de relaxar. E esse buro. Eu só vou liberar. Mais a frente. E é por isso. Que eu estou pegando madeira. Eu recomendo que vocês. Façam o mesmo. Caso vocês não tiverem. Com o buro de relaxar. Liberado. Corre por traços elementais. Encontrei mais um. Mas já afastou bastante. Na moral. Pelo que eu percebi. Todas as estátuas do set. De todas as regiões do jogo. Fornece. Mais estamina. Então. Caso eu percebi. Que está difícil. Eu upar a chata dos set. De monstead. É só eu upar a outra chata dos set. De outra região. Para conseguir mais estamina. Ou seja. Em algum momento. Eu vou estar com a estamina. No máximo. Enquanto isso. Eu vou aproveitar. Escorar um pouquinho. O lugar. Ver se eu acho o baú. Espalhado pelo mapa. Importante. Já que eu não vou fazer. Evento temporário. Nessa conta. Eu vou ter que explorar muito bem. O mapa de cada região. Em busca de baú. De novo. Missão secundária. Aleatória. Que ativou do nada. Esse tipo de missão. Eu vou ignorar. Esse tipo de missão. É útil. Para farmar. Amizade. Para os personagens. Eu acho impressionante. Mesmo depois de 4 anos. Jogando Gathing Pest. A viajante. Não mudou de roupa. Como é que a viajante. Aguenta. Ficar usando a mesma roupa. 4 anos seguidos. Mas ok. Pegar um pouquinho de madeira. Estou achando que eu não vou. Terminar a missão da Lisa. Nesse vídeo. Até ficar para o próximo. Gathing Pest. Bom. Quando o Gathing Pest foi lançado. Lá para 2020. Não tinha esse lance. De bater na árvore. Para pegar madeira. Não tinha isso aqui. Isso aqui veio depois. De algumas atualizações. No Gathing Pest. Vamos voltar para a missão. Chega de pegar madeira. Vejamos. Acho que eu falei que esse aqui é o 24º vídeo. Então tá certo. Vamos ver. Aos lives alimentar. Você pode até detectar magias. Siga o fluxo da magia. Para encontrar o livro. O livrinho. É. O que? Acho melhor botar um personagem de espadão. Para quebrar mais rápido o minério. Seguiu o fluxo da magia. Ah. Tá apontando para cá. Apontando para onde? Para cá. Para cá. Isso aqui tá me lembrando. Sabe o que? O foco da Eloy. Do Horizon Zero Dawn. Que eu joguei em live. Só que eu acabei abandonando. Que é muita coisa para fazer no jogo. Eu prefiro focar no Gathing Pest. Entendi. É só eu seguir o fluxo, né? Tá mais e depois. Esse aqui tá mais difícil. Pera aí. Pra cá. Parece macho. Que seja o trabalho de algumas joguras incriqueiros. Não muito amigáveis. Hilly Chulis. A Ordem do Abismo. A Guilda de Aventureiros. Com certeza não é a Guilda de Aventureiros. Não é o Hilly Chulis. Que Hilly Chulis não tem inteligência suficiente para fazer esse tipo de coisa. Então só pode ser... A Ordem do Abismo. Vai saber. Foi o que eu falei, né? Só pode ser a Ordem do Abismo. Não pode ser Hilly Chulis. Que Hilly Chulis não tem inteligência suficiente para roubar um livro. E não pode ser o Guilda dos Aventureiros. Que os Aventureiros, né? Eles aceitam as missões, né? Da Caterine. Então só sobrou... A... A Ordem do Abismo. Tá certo. Parece que você pode ler a minha mente. Então eu vou ver se eu faço as missões. Façam parte do conteúdo permanente de Mondestead. Quando eu terminar todas as missões de Mondestead. Explorar bastante Mondestead. Aí sim eu vou para a Yui. E depois de Yui. Devo ir para, sei lá, Espinha do Dragão. Depois da Espinha do Dragão. Devo vir, sei lá, Inazuma. Depois Sumério. Depois Fontenim. Depois Natlan. E antes... Em algum momento vai vir... Minha de Espinhadeira e Encanomia. Encanomia não tem missão de Arcontes. Mesmo fazendo parte do conteúdo permanente do jogo. A região de Encanomia não tem missão de Arcontes. É só missão de secundária. Mas para falar que ela seja a Ordem do Abismo. Ok. Ok. O livro perdido entre no esconderijo do ladrão de livros. Vamos ver. Como é que está isso aqui? Livro perdido. Missão lendária da Lisa. Trabalho problemático. Capítulo de Tempo. Shug Tiatum. Entre no esconderijo do ladrão de livros. Vamos ver. Missão lendária da Lisa. Missão lendária da Lisa. Entrando no esconderijo do ladrão de livros. Capítulo de Tempo. Shug Tiatum. Não sei se vai ter espaço suficiente para botar isso no título. Mas vamos ver. Roteleza do feiticeiro do abismo. Dos feiticeiros do abismo. Livrinho. A Branca de Neve e os Seis Anões. Item de missão. Deve dar para ler esse livro depois de concluir a missão. Recompensa só isso? Beleza. De equipe. Ah, apertei. Eu queria olhar os personagens que eu tinha. Já era. Bom, mas caso eu precisar de eletro. O jogo vai deixar eu testar a Lisa. Dessa missão lendária. Eu tenho que ficar de olho enquanto eu estiver gravando o vídeo. Se em algum momento o PS4 vai vir uma mensagem dizendo que a gravação do vídeo foi encerrada. Eu tenho que ficar de olho enquanto eu estiver gravando o vídeo.